Persuasão, capítulo 4 Ele não era o Sr. Wentworth, antigo pastor de Monkfort. Por mais dúbias que possam ser as aparências, mas certo o capitão Frederick Wentworth, seu irmão, que tendo sido promovido a comandante em consequência de uma batalha em São Domingo e sem ocupação logo em seguida, viera a Somerset Shire no verão de 1806 e não tendo pais vivos, conseguiram uma casa por meio ano em Monkfort. Era na época um rapaz extraordinariamente belo, de grande inteligência, espírito e brilho. Yann, uma jovem extremamente bonita, meiga, simples, sensível e elegante. Metade de tanta atração de ambas as partes teria sido o suficiente, pois ele nada tinha para fazer e ela quase ninguém a quem amar. Mas o encontro de tão prodígios dotes não podia deixar de dar-se. Aos poucos foram travando conhecimento e, quando se conheceram, se apaixonaram rápida e profundamente. Difícil dizer qual deles vira mais perfeição no outro, ou qual a mais feliz, se ela, ao ouvir suas declarações e propostas, ou ele, vendo as aceitas. Seguiu-se breve período de intensa felicidade? Breve mesmo. Logo surgiram problemas. Sir Walter, a ser consultado, sem negar efetivamente sua permissão, ou dizer que jamais a daria, manifestou toda a sua recusa através de uma grande perplexidade, indiferença, silêncio e uma ostensiva deliberação de nada fazer pela filha. Considerava a aliança degradante. E Lady Russell, embora com orgulho mais ponderado e tolerante, tornou-a como algo profundamente lamentável. É a Nelliot, com todas as suas qualidades de nascimento, beleza e inteligência, desperdiçar-se assim aos 19 anos, comprometer-se aos 19 anos. Um noivado com um jovem que nada possuía, além de si mesmo, como recomendação, sem esperança de obter riqueza, a não ser nas oportunidades de uma profissão das mais incertas, e sem quaisquer relações que lhe assegurassem sequer uma posterior ascensão nessa carreira, seria, deveras, um desperdício, o que a afligia só em pensar. Nelliot, tão jovem, tão pouco conhecida, ser arrebatada por um estranho sem paretesco nem fortuna, ou, antes, ser arrastada a um estado de dependência das mais aflitivas, esgotantes, e que logo acabaria com sua juventude. Isso não aconteceria se a interferência bem-intencionada de uma pessoa amiga, os conselhos de alguém que tinha quase os deveres e direitos de mãe o pudessem evitar. O capitão Wentworth não possuía fortuna, fora bem-sucedido na carreira, mas, gastando com liberalidade o que lhe coubera, nada realizara. Mas estava confiante de que, breve, seria rico. Cheio de vida e entusiasmo, sabia que em pouco tempo teria um navio, e logo estaria no posto que o faria alcançar tudo o que almejava. Sempre tivera sorte, sabia que continuaria a tê-la. Tal confiança poderosa em seu próprio ardor, e fascinante na forma em que se expressava, bastava a Anne, mas Lady Russell encarava as coisas de modo muito diferente. Seu temperamento sanguíneo, seu arrojo mental, nela influíam diferentemente. Só havia nisso um agravante do mal. Isso apenas lhe acrescentava uma característica perigosa. Ele era brilhante e obstinado. Lady Russell não apreciava muito a sagacidade, e tinha horror a tudo que se aproximasse da imprudência. Condenava a ligação sob todos os aspectos. Uma oposição provocada por tais sentimentos ultrapassava a capacidade de resistência de Anne. Jovem e meiga como era, talvez pudesse enfrentar a animosidade paterna, mesmo sem que uma palavra, ou um olhar amigo da irmã, atenuasse. Mas Lady Russell, a quem sempre amara, e em quem sempre confiara, não estaria com tal firmeza de opinião, e delicadeza de maneiras, aconselhando-a inutilmente. Foi assim induzida a julgar o noivado como errôneo, irrefletido, inconveniente, sem méritos e dificilmente fadado ao sucesso. Não se tratava, porém, simplesmente de uma cautela egoísta, sob cuja influência agira ao terminar o noivado. Não tivesse pensado considerar mais o bem dele que o seu próprio, dificilmente teria decidido pela renúncia. A convicção de estar sendo prudente e abnegada, principalmente para o bem dele, consolava-a do tormento da separação, uma separação definitiva. E todo o consolo era necessário, pois cabia-lhe enfrentar o desgosto complementar de julgamentos da parte dele, totalmente descrentes e inflexíveis, e por ele se sentir insultado por tão forçada renúncia, e, em consequência disso, abandonar a região. Alguns meses marcaram o início e o fim desse relacionamento, mas o quinhão de Durkien sofreu não terminou em poucos meses. O afeto e a saudade, por muito tempo, do darão-lhe todo o prazer da juventude, e a perda prematura da beleza e de ânimo foi seu efeito duradouro. Mais de sete anos se passaram desde o término dessa pequena história de triste interesse. O tempo atenuara muito, talvez quase totalmente, sua ligação pessoal a ele, mas ela depender exclusivamente do tempo. Nenhuma ajuda lhe fora propiciada por uma mudança ambiente, exceto uma visita a Bath, logo após o rompimento, ou por qualquer variação, o aumento do círculo de amizades. Nenhum dos que ingressaram no círculo social de Kellent, resistiriam a um confronto com o Frederick Wentworth, que lhe ficara gravado na lembrança. Uma segunda ligação, o único remédio perfeitamente natural, adequado e suficiente na sua idade, não fora possível a sua índole suave, a seu exigente critério nos estreitos limites da sociedade que o cercava. Fora solicitada, por volta dos 22 anos, a mudar de nome por um jovem que, pouco depois, encontrou um espírito mais complacente em sua irmã. E Lady Russell lamentara sua recusa, pois Charles Musgrove era o primogênito de um homem cujas terras e posição social só eram inferiores na região às de Sir Walter e tinham bom caráter e aparência. Por mais que Lady Russell pudesse ter aspirado a algo melhor, quando Anne tinha 19 anos, ter-se alegrado em vê-la aos 22, afastada, com tanta dignidade das parcialidades e injustiças da casa paterna e tão estavelmente instalada próximo a ela. Mas dessa vez, Anne não aceitara conselhos e, embora Lady Russell, satisfeita como nunca com a descrição de Anne, não se arrependesse de nada do passado, começava agora a sentir a ansiedade que, beira a desesperança, de ver surgir algum homem de inteligência e fortuna que lhe possibilitasse a posição a que a considerava particularmente digna devido a sua forte afeição e hábitos domésticos. Não sabia uma opinião uma da outra, sua constância ou alteração quanto ao ponto fundamental, a conduta de Anne, pois nunca aludiam ao assunto. Mas Anne, aos 27 anos, pensava de forma muito diferente da que fora levada a fazê-la aos 19. Não culpava Lady Russell, não se acusava por ter se deixado guiar por ela, mas achava que, se algum jovem semelhante em circunstâncias fosse pedir a ela própria um conselho, nunca receberia tão pronta desilusão nem previsões tão duvidosas. Estava convencida de que, submetida a todos os obstáculos da desaprovação em casa, a toda a ansiedade resultante de sua carreira, a todos os possíveis temores, esperas e desapontamentos, ainda assim teria sido uma mulher mais feliz, mantendo-o noivado do que o fora ao sacrificá-lo. E isto, acreditava plenamente, mesmo que o quinhão normal ou mais que o quinhão normal de tantas apreensões e dúvidas lhe coubesse para não mencionar os verdadeiros acontecimentos no caso que, na realidade, teriam propiciado uma prosperidade muito mais rápida do que se poderia imaginar. Todas as perspectivas mais otimistas dele, toda a sua confiança se haviam justificado. Dir-se-ia que seu caráter e energia haviam previsto e inspirado seu próspero caminho. Logo após o rompimento do noivado, conseguira emprego e tudo o que previra acontecera. Distinguira-se e cedo obteve outra promoção. Já devia ter feito agora, pelas sucessivas conquistas, uma bela fortuna. Ela só tinha registros e jornais da marinha para informá-la, mas não tinha dúvidas de que ele era rico e, levando em consideração a sua constância, não tinha razão para supô-lo casado.